Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Cê escala no banco, pós-pina casbi, faga de trap e não sabe mentir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho